Ah, é o Blue Book, o que é o Blue Book? Blue Book teve aquela série, né? Só que a série, ela é baseada em alguns casos reais, mas misturaram tudo. É, mas explica o que é o Blue Book. O Blue Book foi um projeto norte-americano pra desacreditar o fenômeno OVNI. Esse era o real objetivo. Eles falavam que era pra pesquisar. Pra pesquisar, mas a intenção real era... Ela convenceu com o público do contrário. Como assim? Que não existe nada. Ah, é? É. Eu achei que era um projeto pra abrir os arquivos. Não, não era. Era pra tentar explicar o máximo possível. E ele foi criado em 1952, até 1969. Depois encerrou e mudou pra outros nomes. Aí teve vários outros projetos, né? Os americanos, geralmente, eles fazem isso justamente pra despistar o caminho, né? Da pesquisa ufológica militar e de inteligência que eles fazem ao longo dos anos aí. Então tem vários outros projetos. E o projeto foi tão abrangente que tem casos brasileiros que foram pro Blue Book. Tem. E inclusive casos tão, vamos dizer assim, complexos e não explicados que foram roubados do Blue Book. Os caras pesquisavam pra achar um jeito de negar que aquilo ali que eles pesquisaram e descobriram pra descobrir de novo. Eles queriam pesquisar e explicar. Eles disseram assim, olha, não existe nada que não seja explicado. Quem tá com a mão amarela? Descobriu? Ninguém peidou. É mais ou menos isso. E aí, por exemplo, o caso brasileiro que não teve explicação, sumiu a documentação. Isso. Tá lá no... A gente pediu pela FOIA, que é a nossa Lei de Liberdade de Informação, a nossa LAE. Lá tem a FOIA, que é a Freedom of Information Act. A gente solicitou os dados do caso brasileiro do Blue Book. Não tá no documento. Sumiu as páginas. Mas existiu mesmo? É, porque tinha o caso... Sim, existiu. Como que não tem documento, como é que sabe que existiu? Não, tem o Blue Book, existe o Blue Book. Quando você pede o nosso caso, ele tá no índice, mas as páginas não estão lá dentro. Sumiram com as páginas. Na verdade, a documentação, uma parte dela foi pro Arquivo Nacional Norte-Americano. Então você consegue até consultar lá algumas coisas. Uma parte. E aí tem esses catálogos com os casos por ano. Então você pega lá, ano de 1957. Tem casos de várias partes do mundo, inclusive um do Brasil, que é o caso do Forte Taipu. Que foi? Que foi um... Supostamente soldados que foram queimados. Que a arma derreteu, né? Por um objeto... É, que a arma teria derretido também. E eles foram queimados por um objeto voador não identificado lá no Forte Taipu, em Praia Grande. Queimados pela luz, tá? Não imagina que jogou fogo. A luz chamou do carro. Isso, é. A luz bateu neles e queimou eles e chegou a derreter o metal da arma. O podcast Game of Thrones foi outro. Outro. Só que o que que acontece? Na folhinha do arquivo lá, que tá no Arquivo Nacional, consta assim, escrito a caneta Missing Case. Caso desaparecido. Então foi para onde? Muitos casos que não eram explicados, eles sumiram. Na verdade, a gente sabe que estão em arquivos de inteligência. Com certeza. Provavelmente foi para o Pentágono, foi para algum lugar, está lá arquivado em algum lugar. E isso mostra que a ideia justamente era desacreditar. Porque o que não foi explicado, foi sumido. É. Curiosamente foi sumido. Outro caso, Ubatuba, que também constam de alguns documentos, a citação do caso de Ubatuba, que foi a explosão de um OVNI, também em 57, lá na Praia das Toninhas, em Ubatuba. E esse metal, hoje a gente sabe que tá na Universidade de Stanford. Tem um pedacinho lá. Então, peraí, peraí, vamos falar real, vai. Tem uns pedacinhos com você. É, tem uns pedacinhos comigo. Que a gente pesquisou. Na Argentina, no Museu OVNI da Argentina, também, tem dois pedaços grandão. A gente levou na USP pra fazer a pesquisa do metal. E foi dado como um magnésio de alto grau de pureza. 99,8% de pureza. 99,3%. Isso significa o quê? Que foi fabricado. Não é algo da natureza. Não é natural. Esteja lá o que for que explodiu ali. Esteja lá o que for, foi manufaturado. Na Caltech e na NASA, foram feitas as análises. Na Caltech foi em 76, se não me falo a memória. Em 1981, na NASA. E mais recentemente, na Universidade de Stanford. Que foi o Gary Nolan que fez a análise. Descobriu que o isótopo desse magnésio não existe na Terra. É 30% diferente de qualquer magnésio que já existiu na Terra. Então é bem curioso que esses metamateriais, quando tinha lá na época do projeto Blue Book, algum caso que envolvesse metamateriais ou ultramateriais, eles confiscavam e apagavam do arquivo esse assunto. Pessoal, o que é o tal do isótopo? Explicando toscamente, é mais ou menos assim. Magnésio tem no universo todo. Tem aqui, tem nos cometas, tem em tudo quanto é lugar. Só que o isótopo, vamos colocar toscamente, é como se fosse o nível de radiação. Tudo que é feito, tudo que surge na Terra, tem um nível, todo o magnésio terrestre tem um nível de radiação X. Esse tinha um nível de radiação Y, então ele não era de origem terrestre. Entendi. Ele também era magnésio, era a mesma coisa que nós temos aqui, mas não teria como ter sido originado aqui. Agora aí o pessoal pensa, mas era meteorito então? Porque meteorito é extraterrestre. São metais que vêm do espaço. Nesse caso a gente levou para dois especialistas de meteorítica e eles chegaram à conclusão que não. que a análise química, quantitativa, qualitativa e análise estrutural comprovou que não se tratava de magnésio. Porque magnésio, que já caiu em meteorito na Terra, tem no máximo 26%. E não 99,9%. Você tem alguma fonteira aí? Não, desse aqui não trouxe. O que foi, Léo? Pesquisa do Google, isótopos extraterrestres, apareceu essa imagem. Não, não. Qual, qual? Ficou lá. Ah, não, não. Não, não. Põe aí, fragmento de Ubatuba. Você tá no YouTube o nosso vídeo? Tá, tá. Não, não dá. Tem que ser foto, é. No meu canal eu fiz um quadro com... Explosão do óculos. Mistérios também. Vai achar. Cheguei a fazer uns dois anos de algumas coisas ufológicas também. Não com a profundidade de vocês, mas cheguei a comentar. E parei de fazer, porque eu fiquei assustado quando descobri. Mas esse assunto ficou muito, muito, muito falado e voltou à tona com o Arquivo X, né? Se é... Dos anos 90, não foi isso? É, o Arquivo X acho que ele popularizou, né? O tema, acho que... É, de uma maneira mais séria, eu acho, de olhar o tema. É, esses aí são os fragmentos que estão no Museu OVNI da Argentina. Da Andréa Simondini. No mesmo caso. Simondini. Acho que o Arquivo X tem uma função importante, que ele juntou o alienígena, que foi usado de várias maneiras no entretenimento no século XX, com a teoria da conspiração. Que além de existir vida alienígena, ainda existia uma conspiração na Terra, de seres humanos... De acobertar. De acobertar. E aí juntou essas duas coisas e virou aquela que a gente falou, como é que o alienígena é usado de várias maneiras. É, o... Investigação, mistério... Homem de preto... E... 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 É meio bizarro o profólogo falar isso. Mas faz sentido acobertar. É meio bizarro o profólogo falar isso. É meio bizarro o profólogo falar isso. É meio bizarro o profólogo falar isso.